O que é que vai aqui? Vila São José que já teve o calçamento aí colocado e nós estamos indo aqui pela BR-316 e a gente vai mostrar ali, vai passar aqui em frente ao terminal rodoviário de Caxias. A rodoviária de Caxias que também está sendo revitalizada e ganhando uma área, olha só, ali nós temos a terminal rodoviário de Caxias que está passando por uma recuperação, reforma, primeira reforma aí desde 1996, a pracinha também ali vai ser recuperada e esse canteiro central aqui que você está vendo, olha só como ele está agora. Ele também vai ser recuperado. O trabalho já está começando, a gente inclusive vai mostrar o início ali na frente, a área já foi autorizada, essa parte aqui já foi autorizada pelo DENIT para que a Prefeitura de Caxias faça trabalho de revitalização e urbanização. Inclusive esse canteiro aqui, essa rotatória, ela já foi totalmente urbanizada. Aí a gente vai mostrar ali na frente como o pessoal já iniciou inclusive aqui a recuperação, olha só como está aí. A Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura e Urbanismo de Caxias já está iniciando os trabalhos aqui de recuperação desse canteiro central aqui. Vai até o shopping, a gente vai ver ali que essa parte aqui já foi totalmente recuperada para receber a urbanização que vai ser feita. Todo o paisagismo com a Secretaria de Urbanismo, que é ligada à Secretaria de Infraestrutura do município. Nós vamos agora ali fazer a curva e a gente vai ver que esse canteiro central também aqui do shopping, entrando aqui para a Vila Paraíso, também já foi revitalizado. Então, é todo um trabalho, juntamente com a BR aqui, que já recebeu iluminação em LED. Então, esse é um trabalho que está sendo feito. Essa BR-316, a Prefeitura de Caxias já colocou, olha só, isso aqui, essa iluminação aqui é toda em LED. Então, foi trocada recente e aqui a gente já vê o início dos trabalhos de urbanização, do canteiro central da BR-316, que foi autorizada pelo DENIT e a Prefeitura de Caxias está fazendo essa recuperação. Então, é a cara nova aí da cidade de Caxias se apresentando para o mundo.